Olá, meus amores! Tudo bem? Eu espero muitíssimo que sim! Voltei com o vídeo prometido e muito esperado aqui no canal. É o resultado de 30 dias do projeto Cabelão Saudável ou projeto Rapunzel e mais precisamente é o resultado do nosso tônico capilar caseiro de gengibre com cebola. Sim, já fazem 30 dias que eu estou utilizando e hoje nós vamos ver qual foi o resultado, o resultado, quantos centímetros esse cabelo cresceu, vou medir certinho com vocês. Também vou te contar detalhes como a frequência de uso, quantas vezes na semana de fato eu utilizei esse tônico e o outro detalhe é que quando eu precisei fazer mais tônico eu preparei de um jeitinho diferente, mas eu vou contar tudo para vocês. O que nós queremos ver mesmo é o quanto esse cabelo cresceu. Há um mês atrás o meu cabelo estava medindo 65 centímetros, então agora amiga, eu não espero menos que 2 centímetros, menos que 3, vai? Pelo que eu conheço esse tônico, dá para esperar um bom crescimento, mas eu quero ver aqui, ó, nos centímetros o tamanho exato, o quanto ele cresceu. Então esse vídeo está imperdível, amiga, bora lá! Bom, amores, caso você não tenha assistido o outro vídeo, lá eu ensinei como preparar o tônico, ensinei como utilizar e passei várias dicas. Então eu vou deixar o link aqui no card, que você pode clicar agora, que o vídeo vai ficar na espera. E assim que você assistir esse do resultado, você corre lá para ver o modo de preparo. Porque aqui é somente o resultado e o relato de como eu utilizei. Então vamos lá! Eu fiz as aplicações do tônico duas vezes na semana. Como o mês tem aí 4 semanas, então me renderam em média 8 aplicações dentro desses 30 dias. Eu gravei o vídeo no dia 26 de maio, mas como eu contei lá para vocês, eu não iniciei as aplicações naquele dia. Eu fui iniciar no domingo, 4 dias depois, que era no dia 30 de maio, porque o meu cabelo estava limpinho. Então hoje fazem exatamente 1 mês do nosso projeto Rapunzel. E nesse 1 mês eu precisei fazer o tônico somente 2 vezes, porque ele rende bastante. A primeira vez foi a que eu gravei, que eu mostrei para vocês. E a segunda vez eu não tinha gengibre. Eu pensei, e agora? Eu vou fazer somente com cebola mesmo. E eu também não tinha cebola roxa. Eu fiz com a cebola branca, que também dá super certo. Dá para a gente garantir o mesmo resultado. E o que eu senti de diferença dele com o gengibre e sem o gengibre, é que o gengibre ajuda bastante a ofuscar o odor da cebola no tônico. Fica bem mais suave e mais tranquilo de utilizar. Agora a cebola pura, eu senti um odor mais intenso, mais forte, aquele cheiro característico da cebola. Mas para mim não é problema não, eu quero é resultado, amiga. E vale lembrar também que eu estou utilizando esse shampoo caseiro maravilhoso. Ele contém babosa, glicerina e óleo de rícino. Então também pode ter ajudado, porque ele fortalece o cabelo. E o óleo de rícino, como a gente sabe, também estimula o crescimento capilar. E eu também fiz duas aplicações do shampoo de café durante esses 30 dias. Mas alguma coisa que eu utilizei para crescimento, não. Foi só isso mesmo. Agora nós vamos medir esse cabelo para ver o quanto ele cresceu. Lá no outro vídeo eu assisti para eu ver certinho como eu fiz para medir e quantos centímetros ele estava, porque eu já tinha esquecido. Então eu acabei de assistir o vídeo. E o meu cabelo lá ele estava com 65 centímetros. Lá eu dividi o meu cabelo ao meio, exatamente como está aqui agora. E ele está desse tamanho aqui, ó, gente. Visualmente eu consegui sentir uma diferença, mas não tanto. Eu sinto mais quando eu estou me trocando, que aí eu sinto uma cosquinha mais embaixo, sabe? É onde o meu cabelo não alcançava. Ele está mais ou menos aqui, ó, na altura da minha cintura alta. E eu quero ele um pouco mais baixo, mais ou menos da minha cintura baixa. Eu não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu afastar um pouquinho, ó. Vocês estão vendo onde ele está batendo? Está batendo aqui, ó. Sem deixar a cabeça retinha. E o meu cabelo ele está sujo. Lá no outro vídeo o meu cabelo estava impecável, estava limpinho. Eu já vou lavar amanhã. Então não reparem não. Só reparem no crescimento mesmo. Bom, então eu vou começar posicionando a minha fita bem aqui no centro, ó. Bem aqui. Agora, vou tirar um pouquinho mais para trás. Aqui. Agora eu vou alinhar bem o meu cabelo. Agora eu vou alinhar bem o meu cabelo com a escova, exatamente como eu fiz no outro vídeo. Olha só. Olha, agora que eu prendi bem aqui, tá bem retinho, a fita tá bem esticadinha. Eu vou soltar aqui em cima, e vamos ver quantos centímetros cresceu esse cabelo. Deixa eu alinhar bem aqui. Ó, deixa eu jogar o meu cabelo pra frente da fita, ó, que dá pra ver melhor. 69, ó. Então ele estava com 65, 66, 67, 68, 69, 4 centímetros. Gente, meu cabelo cresceu 4 centímetros. Muita coisa em 30 dias. E pra quem não sabe, a ciência fala que é normal o cabelo crescer de 1 centímetro a 1 centímetro e meio por mês. Um cabelo saudável. Ou seja, 4 centímetros cresceu muito além do esperado. Ainda mais se tratando de um cabelo crespo, tipo 4A e 4B. Um cabelo com química, que eu faço progressiva. Um cabelo que vê fonte de calor de vez em quando. Ou seja, é possível sim ter um cabelão, mesmo sendo quimicamente tratado. O que mais importa é a frequência que você faz essa química, é como que você faz as aplicações. E também a fonte de calor, como que você utiliza, qual é a frequência, como que você passa a prancha. E focar nos cuidados também do nosso couro cabeludo, né? Os tônicos caseiros estimulam essa região, aumenta a circulação sanguínea e faz o nosso cabelo crescer forte e saudável. Então tem vários vídeos aqui no canal que eu passo dicas de como cuidar do cabelo do dia a dia, na aplicação da progressiva, como fazer prancha corretamente, que vale a pena vocês assistirem. Vou deixar alguns vídeos aqui na descrição desse vídeo que podem te ajudar. Agora eu estou muito encantada com esse resultado. E com certeza eu vou continuar utilizando esse tônico no próximo mês. E volta aqui. Eu perguntei a vocês se vocês queriam resultado de 30, 60 ou 90 dias. E vocês ainda me deixaram mais confusa porque teve inscritas que respondeu 30 dias, outras 60 dias e teve aquelas também que pediram com o resultado de 3 meses. Então eu resolvi atender todo mundo e trouxe de 30 dias. Agora eu vou trazer de 2 meses e 3 meses também. Então, amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vão lá assistir como prepara esse tônico que eu utilizei, que lá eu passei várias dicas também de como utilizar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!